Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que se chama Exercitando. O que é o Exercitando? É uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série para você testar os seus conhecimentos. Como vai ocorrer o Exercitando? Durante a aula, as questões estarão em tela por um tempo determinado e não será preciso copiá-las. Nós teremos um momento Tira a Dúvida, que é a correção do Exercitando, que será realizada ao vivo pelos professores. Fiquem atentos! Cartão Resposta Online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão Resposta via formular online ficará disponível no QR Code da tela e ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mande suas respostas. Atenção! Cartão Resposta Online preencha seu nome completo, sua série e seu código de matrícula. Vamos conosco nessa atividade. Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que se chama Exercitando. O que é o Exercitando? É uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série para você testar os seus conhecimentos. Como vai ocorrer o Exercitando? Durante a aula, as questões estarão em tela por um tempo determinado e não será preciso copiá-las. Nós teremos um momento Tira a Dúvida, que é a correção do Exercitando, que será realizada ao vivo pelos professores. Fiquem atentos! Cartão Resposta Online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão Resposta via formular online ficará disponível no QR Code da tela e ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mande suas respostas. Atenção! Cartão Resposta Online preencha seu nome completo, sua série e seu código de matrícula. Vamos conosco nessa atividade. Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que se chama Exercitando. O que é o Exercitando? É uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série para você testar os seus conhecimentos. Como vai ocorrer o Exercitando? Durante a aula, as questões estarão em tela por um tempo determinado e não será preciso copiá-las. Nós teremos um momento Tira a Dúvida, que é a correção do Exercitando, que será realizada ao vivo pelos professores. Fiquem atentos. Cartão Resposta Online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão resposta via formular online ficará disponível no QR Code da tela e ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mande suas respostas. Atenção! Cartão Resposta Online preencha seu nome completo, sua série e seu código de matrícula. Vamos conosco nessa atividade. Tira a Dúvida. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto